Já estamos de volta com o Acontece Regional, agora às 7 horas e 42 minutos. As nuvens devem predominar nesta segunda-feira. Veja na previsão do tempo. A semana começa com o céu encoberto e temperaturas amenas. Máximas de 19 graus em Campos do Jordão, 23 em Calbaté, 24 em Cruzeiro e 25 graus em Guaratinguetá e Ubatuba. Hora do esporte. Depois de despencar no ranking por conta de problemas de saúde, Nanda Alves iniciou neste fim de semana a sua escalada de volta ao topo. A ex-número 1 do Brasil bateu Nathalie Curata por 2x7 a 0 e venceu a Copa Dyer de tênis. Veja como foi a partida. Experiência versus revelação. A veterana das quadras, Nanda Alves, de 28 anos, já foi a número 1 do ranking brasileiro em 2002 e tem várias finais de campeonatos profissionais no currículo. Só no torneio de Campos do Jordão, ela chegou 6 vezes à fase decisiva. Do outro lado, aos 18 anos, Nathalie Curata passou a fazer parte do tênis profissional no ano passado. E neste sábado, enfrentou pela primeira vez uma decisão. Valiu o título do torneio. Começa o jogo e talvez o nervosismo tenha feito a diferença. Os movimentos estratégicos de Nanda venderam 6 games a 1. Já no segundo set, a mais jovem controlou a ansiedade e reagiu. A partida ficou emocionante. Mas o que predominou foi a experiência. De virada, Nanda levou o segundo set e faturou o título. Ela é uma menina perigosa, uma menina nova, que está jogando bem, que está crescendo. Então, eu tinha que estar bastante concentrada. Qualquer detalhezinho que tu não presta atenção, passa. O segundo set eu tive muito mais trabalho. Então, tem que estar sempre focada. Voltei, consegui recuperar. Então, foi bom. De novo, a gente espera. Quero ganhar bastante pontos para voltar ao topo do ranking brasileiro. A Copa Bandidae revelou talentosas tenistas e recebeu nomes de destaque do esporte no país. 32 atletas participaram do torneio, que faz parte do Circuito Feminino de Tênis do Estado. Grandes talentos. O tênis feminino está evoluindo bastante no Brasil. E acho que foi uma... Para a cidade de São José, foi muito bom ter recebido esse torneio. O balanço foi excelente. Nanda Alves ganhou 10 mil dólares, cerca de 16 mil reais, e somou 18 pontos no ranking mundial. E nós recebemos aqui no estúdio o comentarista esportivo, Carlos Alberto. Kaká, muito bom dia. Obrigada pela presença. Uma boa vitória da Nanda Alves, não é? Poxa, Natália, que vitória. Aliás, parabéns para a Nanda aí. Muito bem, ganhando pontos no ranking total. Eu acho que durante a Copa Bandidae, que como vimos aí no VT, destacou vários talentos novos. E a competição já vinha se desenhando, a Nanda que não perdeu nenhum set durante a competição. Mandou muito bem, levou a bolada aí de 10 mil dólares, que já é muito bom para começar o meio de ano aí. Muito bem na competição. Nanda, parabéns para você. A experiência volta a reinar novamente. E parabéns pelo torneio mais uma vez, nas quadras de Saibro, o que é muito difícil, né? Primeiro título da temporada, a Nanda está de parabéns. E agora, eu acho que depois de passar diversos problemas de saúde, ela vai muito bem e vai conseguir melhores resultados daí para frente. Muito boa a vitória da Nandinha. Vamos ao futebol. Neste fim de semana, teve rodada pela segunda divisão do Campeonato Paulista. Confira os resultados. O Atlético Joseense venceu o Mantiqueira de Guaratinguetá por 2 a 1 no estádio Dario Rodrigues Leite. O Jacareí derrotou o União Mogi por 3 a 2 fora de casa. E o primeira camisa ficou no empate em 2 a 2 com o Ecos de Suzano. Cacá destaque para o Atlético Joseense, que vem se recuperando na competição, né? É verdade, Natália. Olha, eu já tinha dado os Joseense, gente, como enterrado, sepultado nessa competição, sempre na lanterna, nas rodadas iniciais. E agora, essa reviravolta aí, o time ainda pode chegar na quarta posição. Aliás, esse grupo 5, para você, telespectador, aqui ligado na Band, está muito disputado. O Guarulhos é o primeiro, tem 24, o Jacareí é o segundo com 22. O primeira camisa tem 16. Para mim, esses três times, matematicamente, o Guarulhos já está classificado. O Jacareí e o primeira camisa vão se classificar, se classificam 4 de cada grupo, esse grupo 5. Agora, a quarta vaga vai ser uma briga nas próximas 4 rodadas que faltam. O União Suzano tem 12 pontos, o Joseense tem 11, quer dizer, vencendo ele já passa e já entra na zona de classificação. E o Mantiqueira ainda briga por fora, sim, mesmo perdendo nesse final de semana o clássico com o Joseense, tem 10 pontos. Agora, cada um depende, não só de si, depende dos outros resultados, mas dá ou para o Mantiqueira ou para o Joseense chegar. Aí vai ser muito legal, né gente? Teremos três times do Vale disputando a próxima fase da Copa Paulista, da segunda divisão. E a Band acompanha todos os lances. Agora, pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino, São José goleou o São Bernardo por 5 a 0 neste sábado e se mantém na liderança do estadual. Já o Taubaté também venceu neste fim de semana, após derrotar o Atlético Mogi por 2 a 1 no estádio Joaquim de Moraes Filho. Cacá São José, líder absoluto, né? Líder absoluto, não dá nem para questionar. Aliás, as meninas do São José estão fazendo uma bela Copa do Mundo na Alemanha, tanto a Fran como a Bagjeta mandando na zaga do Brasil, parabéns, e vão voltar com uma experiência muito grande de lá. Falando aqui do campeonato, o São José é líder absoluto, soma mais três pontos, eu achei que cinco foi pouco ontem, viu? O time que só volta a jogar agora no dia 30 com o Taboão da Serra, tem um mês inteiro aí para fazer a preparação, já terá as atletas de volta da Copa do Mundo. Eu acho que esse ano vai ser nosso, viu? Ano passado disputamos com o Santos, perdemos, né? Acabamos perdendo o campeonato, mas esse ano o São José está superior e tem tudo para vencer. Tem o talento das jogadoras que estão na seleção e o destaque também do futebol feminino vem para o Taubaté que há muito tempo não vencia e enfim conseguiu coroar uma vitória aí. Vamos aguardar as próximas rodadas aí. Como eu disse, o campeonato de São José só volta a campo no dia 30 de julho agora. E a gente fica na torcida sempre. Cacá, obrigada pela presença. Obrigado, até semana que vem. Até semana que vem a gente volta a Taubaté. 7,48 começou mais uma temporada de inverno em Campos do Jordão. Até o final do mês, cerca de 800 mil turistas deverão subir a serra, atraídos por muita badalação. Mas as opções de lazer não estão apenas em Vila Capivari. Passeios ecológicos também fazem parte do roteiro que conta ainda com voos panorâmicos. Um luxo, né? Para quem pode pagar e quer fugir dos congestionamentos. No inverno, todos os caminhos levam para Campos do Jordão. E a cidade parece ter só um endereço. É em Capivari que a temporada acontece. Aqui o frio não é o único atrativo. Shoppings inteiros sobem a serra. Carros de luxo também. Shows são vistos no meio da rua. E o roteiro gastronômico leva de um país ao outro apenas ao atravessar a rua. Sentar nestas mesas é como vestir uma grife famosa. Você tem que participar do que a cidade pode oferecer de melhor. E aqui acho que está completo. A gente ficou tempo esperando por essa mesa, viu? Você tem que ficar esperando, mas é bom. Tudo isso é moldurado por uma arquitetura típica europeia. Glamour que todos os anos faz milhares de turistas se espremerem nas calçadas, deslumbrados com um mundo que para a maioria parece não existir. Você tem que conseguir ficar forte. Pode comprar. Quem não pode? Olha. Mas a estância não é só badalação. No caminho do orto, especialistas em esportes de aventura colocam o visitante em contato com a natureza. Visitar Campos do Jordão nesta época do ano exige paciência, principalmente com o trânsito. É comum as duas principais avenidas da cidade ficarem a maior parte do dia congestionadas. Agora, aqueles que não querem esperar podem conhecer a cidade com um ângulo bem diferente. O voo panorâmico passa pelos principais pontos turísticos. O passeio dura entre 4 e 30 minutos. Muda o roteiro, mas a satisfação é a mesma. É muito emocionante você ver pedra do... a gente foi agora na pedra do baú, na vista chinesa, e é muita montanha. Mas é no pico do Itapeva que se entende por que Campos do Jordão é a mais alta do Brasil. Daqui a 2.030 metros acima do nível do mar, é possível avistar até 15 cidades do Vale do Paraíba. Uma paisagem que encanta adultos e crianças. Primeira vez, mas eu estou adorando, eu quero voltar. Uma paisagem realmente muito bonita, uma natureza muito linda. Você se sente mais perto do céu aqui? Ah, com certeza, né? É possível não sentir uma paz, né? Vale mesmo a pena, não é? 7h51. Atenção, motoristas, para os locais fiscalizados por radares móveis hoje em Jacarei. Os radares estão nas avenidas Ademar de Barro, São Jorge e 9 de Julho. E no próximo bloco, veja como foi a abertura do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão e também a nossa agenda de empregos para hoje. Aproveite o intervalo para participar do Acontece Regional. Mande um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. 7h51, a gente volta já. Música